Olha, eu tava falando com a Rose aqui, que é muito gostoso vir aqui no sítio, né Rose? Preparar o programa pra vocês com cada assunto bacana. Cada assunto interessante, gente. Dá uma olhada só. Você vai conhecer a história da Andressa de Ponta Grossa, que fez das suas suculentas um grande negócio para ajudar nos rendimentos da propriedade junto com o marido. Outra história de superação e conquistas é do jovem casal Sinivaldi e Edilce de Sulina, que fizeram da pequena propriedade referência em gestão, conservação do solo e produção de leite na sua região e no Paraná. No momento safra, verão 2022-23, o pesquisador da Embrapa Soja, Fábio Álvarez, fala da importância do manejo e fertilidade do solo e a adubação de sistemas após a lavoura ser colhida. E no Sabor da Terra desse domingo, a receita da lasanha de tilápia. Gostaram? Então não perde o programa não, né? Pois é, lembrando que sempre é às nove da manhã. Até lá. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto